Olá, caro aluno, cara aluna do curso de tecnologia e gestão pública oferecido pela Unicentro em parceria com outras universidades. Vamos continuar com a nossa disciplina então de direito administrativo. Nós já estamos na terceira unidade de autoestudo que foi intitulada Organização Administrativa e Serviço Público para aprender como metodologia e como materiais de aprendizagem dessa disciplina. Você vai contar com o vídeo, com esse vídeo que eu estou gravando e vai estar disponibilizado aí na sua plataforma e também o livro da página 89 até a página 113 que está disponível na Mediateca. Então você faça a leitura de todo o material, acompanhe os vídeos, acompanhe os slides e também a aula gravada e não deixe de participar dos fóruns, dos chats e de tudo que você tem em disposição para que a gente possa fazer uma boa disciplina. A disciplina de direito administrativo é importante. E esse assunto especificamente que trata Organização Administrativa e Serviço Público ele é essencial porque ele vai dar para você uma tonalidade de como funcionam os modelos, a forma e o jeito de administrar a gestão pública ou de fazer a gestão pública com critérios mais vinculados ao aparato legal. A gente vai aprender aqui então a diferença entre administração direta, entre administração indireta, o que é uma autarquia, o que é uma fundação, o que é homocípias, características de cada um. Então é muito importante que você saiba isso de cor, até mesmo para programar o tipo de administração que vai ser utilizado no órgão público que você atua ou que você irá atuar. Antes de mais nada a gente tem que conhecer e saber o que é uma organização da administração pública. Então a gente tem algumas definições, a mais utilizada é aquela que diz que é um conjunto orgânico que a gente fala de administração pública, quando a gente fala de administração pública direta e indireta incluída em qualquer um dos poderes que estão vinculados no nosso modelo federativo. Seja na União, seja nos estados mais distrito federal e também nos municípios. Então quando a gente fala de administração pública, são todos esses entes, toda forma de organização que está vinculada a esses entes federados e está disponível e que seguem aquelas regras ou aqueles princípios que a gente já viu lá na Unidade 1 de Regime Jurídico Administrativo e que estão cobertos pelo LIMP lá. Está lembrado? Legalidade, impessoalidade, morabilidade, publicidade, eficiência. Então a administração pública tem essa tônica, tem esse modelo. A Constituição de 88, ela vai trazer a administração pública composta por federação, ou seja, pela União, pelos estados e pelos municípios. Você já viu isso lá em Direito Constitucional. O Decreto 200 lá de 1967 vai dividir então a administração pública em administração pública direta e administração pública indireta e você já deve ter muito ouvido falar sobre elas. Qual é a diferença entre elas? No caso da administração pública direta, é uma estrutura administrativa que está ligada. No caso da União, ela está ligada diretamente à Presidência da República e os seus ministérios. Se a gente desce, digamos assim, não é a palavra correta, mas para você entender, e a gente chega nos estados, ela vai estar ligada ao gabinete do governador e às suas secretarias. E no caso do município, obviamente, ao prefeito ou ao gabinete do prefeito e às suas secretarias municipais. Então, veja que é uma estrutura que acompanha a maior e acaba acompanhando, tendo uma ligação muito próxima uma da outra. Óbvio que essa estrutura, ela é um pouco, digamos, fluida. Então, a gente sempre tem que procurar. Quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que ir até a Constituição ou a gente tem que ir até a lei orgânica, tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual, ou ir até a lei orgânica do município para saber, já que toda forma administrativa, ela é prevista juridicamente. Então, você tem que ter uma previsão legal para você criar uma entidade, um ente, uma instituição ou uma das divisões da administração pública. E na legislação, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual, quanto na lei orgânica, você vai encontrar essa diferença. Então, sempre você tem que recorrer a elas para fazer isso certinho. A administração pública indireta já é o conjunto de pessoas ou entes administrativos que estão vinculados à respectiva administração direta, mas tem o objetivo de desempenhar atividades de forma muito descentralizada, de forma muito específica. Quais são os pontos que ela tem que ter, que ela juntar? Basicamente, três pontos. Ela deve ser criada por uma lei específica, ou seja, deve ter uma autorização legislativa. Ela tem que ter personalidade jurídica e, finalmente, ela tem que ter patrimônio próprio. De acordo com um decreto lá de 67, esse decreto 200 de 67, a administração indireta vai compreender algumas entidades, tais como autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Nós veremos cada uma delas. As autarquias, por exemplo, são as unidades federais. Algumas universidades estaduais do Paraná são uma autarquia. Por exemplo, a UEM, Universidade Estadual de Maringá, a qual eu estou vinculado, é uma autarquia. Empresas públicas, você já deve ter ouvido falar da Caixa Econômica Federal. Já uma sociedade de economia mista é aquela cuja união ou o poder público detém a maioria das ações e detém os votos do comando delas. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, é uma empresa pública. E uma sociedade de economia mista, a Petrobras. E como fundação pública, a gente tem, você já deve ter ouvido falar um monte delas. Funasa, Fundação Nacional de Saúde, quando existia. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, enfim, outras entidades. Nós veremos cada uma delas. Então, a autarquia é uma forma de personalidade jurídica muito própria. Ela é criada por meio de uma lei com finalidade muito específica, de executar uma atribuição muito específica. Por exemplo, o ensino superior no estado do Paraná. Nós temos o governo estadual, a administração pública direta. Nós temos a SETE, a Secretaria de Educação Superior e Tecnologia, que estão vinculadas às universidades. E, finalmente, nós temos as universidades, que são autarquias. Ou seja, uma universidade é criada com o objetivo de promover ensino, pesquisa e extensão, de forma gratuita e de qualidade. É algo muito específico. Para isso que serve uma autarquia. Também foi criada, em 97, as agências reguladoras, que tem o papel justamente de regular, de ela estar ligada à administração pública indireta e ela tem o papel autônomo de regular a prestação de serviços. Mas ela não é nova. A gente passou a olhar a agência reguladora desde 1997. Mas ela já existe desde 1918, lá com o Comissariado do Café, por exemplo, que regulava o mercado, regulava a qualidade, a forma de distribuição e até a legislação do café. Tem algumas conhecidas, como a ANEL, a ANATEL, a ANAC, a ANTT. Ou seja, são todas agências reguladoras. Temos também a fundação, que ela possui algumas características específicas para existir. Ela tem que ter uma dotação patrimonial pública, semi-pública ou semi-privada. Então, ela é bem fluida também. Ela é constituída de diversas características. Ela tem que ter personalidade jurídica pública ou privada, que é atribuída por lei. Ela vai desempenhar uma atividade atribuída ao Estado no âmbito social. Alimentação, saúde, educação, cultura, meio ambiente, assistência social. Ou seja, existe um conjunto limitado para que você tenha uma fundação pública. Ela vai ter que ter ainda uma capacidade de se auto-administrar e ela está sujeita ao controle da administração pública. Ela vai estar também submetida ao regime de direito público e possui uma imunidade tributária, igual às fundações. Não é? Mais uma vez, você lembra lá das fundações. Funai, o IPEA, o IBGE, que são institutos, mas tem característica fundacional. Agora, vamos ver um pouquinho sobre empresa pública e sociedade de economia mista. Como eu falei anteriormente, ela é conhecida como uma empresa estatal ou governamental, mas alcança as entidades civis, comerciais, das quais o Estado vai ter o controle acionário. Sendo a empresa pública a sociedade de economia mista e as outras empresas não abrangidas pela Constituição Federal. Então, o Estado também pode intervir nesse modelo econômico. Veja a Petrobras, não é toda a produção de petróleo. Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista também fazem parte do escopo da administração pública. Quais são as características? Tanto a sua criação quanto a sua extinção deve ser autorizada por lei. Ela tem uma personalidade jurídica de direito privado, mas é sujeita a um controle estatal. Ela vai ser derrogada, ela vai ser... Tira-se um pouco do regime de direito privado, porque existem algumas normas de direito público específicas para esse tipo de sociedade, para esse tipo de empresa. Ela é vinculada aos fins definidos na lei, ou seja, a lei é criada e os fins dessa empresa têm que respeitar os fins exatos para que ela foi criada, porque ela vai desempenhar uma atividade de natureza econômica, não é? Quais são os exemplos mais conhecidos? Correios, Infraero, entre outros, não é? A gente ouve falar muito dela. Diferente da sociedade de economia mista, então, que tem personalidade de direito privado, mas é submetida a algumas certas regras especiais decorrentes de natureza auxiliar de ação governamental. Ela é constituída sob a forma de sociedade anônima, ou seja, a ESA, e a maioria do voto nas decisões pertence ao governo. Quais os exemplos mais conhecidos? Banco do Brasil, Petrobras, entre outros. Finalmente, a gente ouve muito falar do terceiro setor. Ele também compõe, de uma certa maneira, a administração pública por meio das OSCIPs, não é? Desde 2002, tomou um volume para distinguir um pouco das organizações sociais, foram criadas as OSCIPs. Elas são consideradas pessoas jurídicas de terceiro setor, com um objetivo social bastante amplo. Então, o poder público não pode se liderar servidores e não participa da gestão interna de uma OSCIP, não é? Ela não tem fins lucrativos, ela tem uma finalidade explícita e socialmente útil, ou seja, isso deve estar no estatuto dela. Ela tem normas contra estrutura, funcionamento e prestação de contas e deve ser aprovada pelo órgão público que regulamenta essas atividades. Ela não pode receber servidores públicos e o servidor público também não pode participar do seu quadro efetivo. E ela tem uma possibilidade de celebração de convênios, ou seja, termos de parceria, digamos assim, com o poder público, diferente um pouco das organizações sociais, e ela possui regulamentos muito próprios. Com isso, a gente dá conta de passar, muito que rapidamente, pela Organização da Administração de Serviço Público. Espero que você tenha gostado, faça a leitura do tema, faça a leitura do livro, no final do livro tem algumas atividades, faça como exercício de fixação, para que a gente possa avançar e ir, então, até a aprendizagem colaborativa. Tá ok? Eu encontro vocês no chat, às segundas-feiras, das 11h20, às 11h50, e nas terças-feiras, das 18h, às 18h, às 19h. Obrigado pela atenção de vocês e até mais. Obrigado por assistir.